Oi gente, meu nome é Rogério, eu sou professor baiano, eu sou professor de matemática do Biosplica e vou pegar matemática, aquela matéria que todo mundo tem medo, e eu vou fazer virar o seu ponto mais forte no seu vestibular. É uma promessa. Sou professor há 32 anos e agora estou no Biosplica e sou o seu professor de matemática.